Será que é possível infartar mesmo tendo uma pressão arterial normal? Essa é uma dúvida bastante comum e que inclusive já recebi aqui no canal. A hipertensão, ou seja, a pressão alta, sem dúvidas é um dos principais fatores para que uma pessoa tenha o infarto agudo do miocárdio. Porém, não é o único fator. Nós temos outras condições que também aumentam a chance de você infartar. E hoje eu vou explicar para você como isso acontece e como você pode evitar essa situação. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Juliana Mello e bora lá! Então vamos lá, pessoal. Com certeza é possível você infartar mesmo tendo uma pressão arterial normal. A hipertensão, que é o que a gente chama de pressão alta, é um dos principais fatores de risco para o infarto, porém ela não é o único. Mas por que isso acontece? O infarto, ele basicamente acontece quando ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo para o coração, geralmente por um coágulo que obstrui a artéria coronária. Então o infarto, ele acontece quando o sangue não consegue passar pela artéria. Algo está obstruindo, algo está impedindo a passagem do sangue pelas artérias coronárias, que são as artérias que suprem o coração. Sangue carrega oxigênio e outros nutrientes. Consequentemente, se o sangue não consegue passar pela artéria coronária, o seu coração deixa de receber oxigênio e esses outros nutrientes. Com isso, acontece o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. O miocárdio é um músculo cardíaco, ou seja, é a própria parede do coração. E as artérias coronárias são os vasos sanguíneos que irrigam esse músculo cardíaco, que é o miocárdio, permitindo que ele receba o sangue rico em oxigênio e outros nutrientes. Então se a gente tem um bloqueio, uma obstrução impedindo a passagem do sangue pelas artérias coronárias, consequentemente o músculo cardíaco, que é o miocárdio, deixará de receber esse sangue rico em nutrientes e oxigênio. Quando a gente fala infarto do miocárdio, a gente está falando justamente dessa situação em que ocorre uma falta de suprimento sanguíneo do miocárdio, levando, consequentemente, a morte celular, ou seja, levando a necrose no local do miocárdio, onde esse sangue não está chegando. Então o infarto do miocárdio implica em morte das células do músculo do coração, principalmente por conta da formação desses coágulos sanguíneos que estão obstruindo e impedindo a passagem do sangue pelas artérias coronárias. E essa obstrução do vaso sanguíneo, ela pode ser causada por vários fatores. Um desses fatores é a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura na parede das artérias. Essas placas de gordura obstruem a passagem do sangue pelas artérias e são uma causa comum de ataque cardíaco e também de outras condições, como o acidente vascular encefálico, mais conhecido por AVC, acidente vascular cerebral. E muitas das vezes, os primeiros sintomas da aterosclerose são dores, câimbras, que sinalizam que o fluxo sanguíneo não está conseguindo suprir as necessidades de oxigênio dos órgãos e tecidos. Na maioria dos casos, o infarto acontece justamente quando há um rompimento dessas placas de gorduras, levando à formação de coágulos e, consequentemente, à interrupção do fluxo sanguíneo para o miocárdio. O infarto também pode ser causado por espasmos arteriais, que são contrações involuntárias das artérias. Nessa situação, a gente tem uma contração súbita e involuntária das paredes das artérias e isso acaba ocasionando uma redução temporária do fluxo sanguíneo nessas artérias. E a gente tem os próprios coágulos sanguíneos que obstruem a passagem do sangue pelas artérias. Quando esse coágulo se forma em uma artéria, ele é chamado de coágulo arterial. Esse coágulo pode impedir ou bloquear o fluxo do sangue, que está rico em oxigênio e nutrientes, para o cérebro, para o coração, para órgãos vitais. E é aí que a gente pode ter o infarto agudo do miocárdio e até mesmo o acidente vascular cerebral. Mas, além dessas situações, nós temos também outros fatores de risco que são adicionais. Além da hipertensão, outros fatores podem fazer com que você infarte, mesmo tendo uma pressão arterial normal. Um desses outros fatores é a diabetes, que é uma condição que, sem dúvidas, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A diabetes aumenta o risco de você ter uma doença arterial coronariana, que é uma das principais causas do infarto. Por isso, a diabetes também aumenta a sua chance de infartar. O acúmulo de açúcar no sangue e a resistência à insulina causam danos nos vasos sanguíneos, o que pode levar à inflamação e ao acúmulo de gorduras. A elevação da glicemia no diabetes provoca um estresse oxidativo nas células e isso também vai aumentar a possibilidade do desenvolvimento das placas de gorduras nas artérias. Essas placas de gordura podem se romper, ocasionando infarto. As paredes dos vasos sanguíneos ficam mais espessas. Isso também acaba dificultando o fluxo sanguíneo por essas artérias. Outro fator adicional que pode fazer com que você infarte, mesmo tendo uma pressão normal, é o colesterol alto. No caso, o colesterol ruim, que é o LDL. Esse colesterol é responsável pela formação dessas placas de gorduras nas artérias, que acabam obstruindo a passagem sanguínea. Essas placas podem se romper e, por conta disso, a gente pode ter a formação dos coágulos sanguíneos que bloqueiam a passagem do sangue pelas artérias coronárias. Por isso, se você tem um colesterol alto e não trata, você também pode infartar. O tabagismo também danifica as artérias e aumenta a coagulação sanguínea. Quando você fuma, as substâncias químicas que estão presentes no tabaco, elas podem danificar as suas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o seu coração com o sangue rico em oxigênio e nutrientes. A lesão que essas substâncias químicas presentes no tabaco ocasionam nas suas artérias pode levar ao acúmulo de placa de gorduras, que é o processo que eu falei pra você, que se chama aterosclerose. Essa placa estreita as artérias e reduz o fluxo sanguíneo para o coração. Com o tempo, isso pode levar a sintomas como dores no peito, falta de ar e, eventualmente, pode causar também um ataque cardíaco. O sedentarismo também tem relação com o infarto agudo do miocárdio porque ele aumenta o risco cardíaco. Então, a falta de atividades físicas, de movimentação, também tem uma relação forte com a ocorrência do infarto. É um fator que está diretamente relacionado à redução dos níveis de colesterol bom, que é o HDL. E, consequentemente, um aumento do nível de colesterol ruim, que é o LDL, que forma essas placas de gordura. O sedentarismo também está relacionado ao aumento de peso, que também tem relação com o infarto do miocárdio. Tem relação com o aumento da pressão sanguínea, com o aumento de alguns fatores de coagulação. Então, o sedentarismo também pode causar infarto. Justamente por ele também estar relacionado a outras condições que aumentam o seu risco cardiovascular. A obesidade também, sem dúvidas, está relacionada. Geralmente, as pessoas obesas têm uma propensão maior ao aumento da pressão arterial, da hipertensão e também do colesterol alto. A obesidade e o excesso de peso causam mudanças importantes na estrutura e no tamanho do coração, inclusive influenciando no funcionamento desse órgão. A lógica é a seguinte. Quanto maior é o sobrepeso, maior é o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue. O acúmulo de células gordurosas aumenta o risco de entupimento das artérias. E isso, obviamente, vai dificultar o desempenho do seu coração. O histórico familiar também é um fator de risco adicional. Aquelas pessoas que têm histórico familiar de doenças cardíacas têm o maior risco também de infartar. Quais são os sintomas do infarto? Alguns sintomas podem estar presentes, mesmo sem a elevação da pressão arterial. Um deles é a dor no peito, que geralmente se manifesta como uma dor forte, apertada no centro do peito. No infarto, a dor também irradia para outros locais. A dor pode se irradiar para os braços, para o pescoço, para a mandíbula, para as costas ou para o estômago. No infarto, a gente também pode ter a falta de ar, que é aquela dificuldade para respirar. Suor frio com uma transpiração excessiva. Náuseas e vômitos com aquela sensação de mal-estar. E tontura e desmaio, podendo ocorrer a perda de consciência. O que fazer em caso de suspeita de infarto? Se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas, procure atendimento médico imediatamente. No infarto, cada minuto conta. Como prevenir o infarto? Para prevenir o infarto, mesmo tendo uma pressão arterial normal, é fundamental que você tenha uma alimentação saudável, priorizando frutas, legumes, cereais integrais e carnes magras. Também é importante praticar atividade física regularmente. Se você fizer pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, na maioria dos dias da semana, isso vai contribuir bastante para a redução do seu risco. É importante controlar o peso. Manter o peso saudável vai reduzir o seu risco de doenças cardiovasculares. Não fumar, porque como eu falei, o tabagismo é um dos principais riscos para doenças cardiovasculares. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de programas e tratamentos, inclusive gratuitos através do SUS, para aquelas pessoas que querem parar de fumar. Existem várias possibilidades, como adesivos de nicotina, pastilhas, gomas de mascar, além de medicamento e o acompanhamento médico necessário para cada caso. É importante controlar o colesterol e o açúcar no sangue, por isso também é necessário fazer exames regularmente e seguir as orientações médicas. Além de tudo isso, claro, é importante controlar a pressão arterial. Como você viu, mesmo tendo uma pressão arterial normal, é possível infartar. Por isso que é importante também monitorar a pressão arterial, porque ela está relacionada com essas outras condições de diabetes, colesterol alto. A prevenção é, sem dúvidas, a melhor forma de cuidar do seu coração. Havendo dúvidas, procure atendimento para que o profissional avalie o seu caso, defina o diagnóstico e estabeleça as condutas mais adequadas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos. Um abraço e até o próximo vídeo.